Acionando o Michele Rosa ao vivo comigo no Balanço Geral aqui nesta sexta-feira. Quatro pessoas foram presas, suspeitas de furtar motocicletas e essas motocicletas eram vendidas em leilão. A Michele vai trazer mais informação pra gente. Oi Michele, boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Essa investigação começou há seis meses, tá Aloares? A primeira etapa foi realizada em maio, quando quatro pessoas foram presas e agora a Polícia Civil realizou a segunda etapa dessa operação com mais quatro pessoas presas. A polícia acredita que agora ela finalizou aí esse cerco de prisões com todos os envolvidos dessa organização criminosa. Eu tô inclusive com o delegado responsável pelo caso, o Alexandre Neto, que tá aqui ao meu lado, e ele vai explicar pra gente como é que funcionava todo o esquema. Quem comprava, os terceiros, as pessoas que compravam essas motocicletas, acreditavam que de fato era produto de leilão, delegado, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Exato. A investigação começou no fim do ano passado, nós identificamos dois furtos de motocicleta, chegamos nos terceiros e aí do fim nós fomos chegando no começo. Então, identificamos que a associação criminosa funcionava com os furtadores, que eram os indivíduos responsáveis pelos furtos das motocicletas, havia os adulteradores de sinal identificador, havia um indivíduo responsável pela confecção das placas e, por fim, os receptadores, que eram aqueles que revendiam essas motos para terceiros. Respondendo a pergunta com relação aos terceiros, nós colocamos eles como terceiros de boa fé, mas essa boa fé não é plena, porque eles adquiriam esses veículos, essas motocicletas, acreditando que a procedência era de leilão de fato. Porém, como o chassi é raspado, ainda que fossem de leilão, não poderiam ser regularizadas junto ao Detran e, sendo assim, não poderiam circular. Então, esses terceiros não sabiam que a procedência era furto, porém, sabiam que elas não poderiam estar em circulação. Agora, nesse caso, então, esses terceiros, eles podem ser responsabilizados por comprar essas motocicletas? Na realidade, o que nós temos que apurar primeiro é se eles sabiam se que era de procedência criminosa. Imaginamos que não. Os indícios do procedimento apontam que eles compraram realmente acreditando que era procedência de leilão. Então, na realidade, eles ficam sem o veículo e vão ter o prejuízo financeiro. Agora, delegado, essa organização criminosa, ela agia há quanto tempo aqui em Goiás e quanto que ela lucrava com todo esse esquema? Bom, nós imaginamos que essa associação criminosa vem à tona há pelo menos dois anos e acreditamos que houve o completo desmantelamento com a segunda fase da Operação Betrugge na data de ontem. O valor real apurado por eles com essas práticas criminosas é um pouco difícil porque nós não sabemos o montante de motocicletas furtadas. Imaginamos que tenham sido várias. Há previsão de... há expectativa de ter mais vítimas? Exatamente. Até a imagem está sendo divulgada porque o objetivo é que a gente tente encontrar mais vítimas desses malfeitores. O Lóris tem uma pergunta para o senhor. Diga, Lóris. Eu só queria entender, Michele, o seguinte. Esse grupo aí é aquilo que a gente chama de moto imbira? Ou seja, quem compra também está sabendo que está comprando uma moto enrolada? Ou é aquela que... é esse caso mesmo, que a gente chama de imbira, né? É o caso que a gente costuma chamar de imbira, não é, delegado? Exatamente. São as imbiras. Então, quem compra a imbira sabe que ela não pode circular e sabe que está sujeita à apreensão do veículo. Então, se for parado em uma blitz policial, certamente esse veículo será apreendido. Agora, estes rapazes que foram presos agora, esta semana, eles vão responder por quais crimes? Responderão por associação criminosa, furto qualificado de veículo automotor, adulteração do sinal identificador de veículo automotor e receptação qualificada. Obrigada, delegado. Lóris, os quatro presos, eles foram encontrados em casa, eles vão cumprir mandado de prisão temporária, né? E eles vão responder por este crime, eles ficam, então, agora aqui na delegacia. Lóris. É isso que o delegado falou, né? Quem compra não é tão vítima assim, não. Porque funciona mais ou menos o seguinte, Michele. O camarada vai lá, compra a moto nos leilões, ou seja, é moto batida, prendida, compra para tirar peça. Ou seja, isso é legal. O leilão da moto é legal, né? As empresas que fazem leilões, elas vendem as motos. Beleza, para desmontar e tirar peça. Só que ao invés de desmontar e tirar peça, eles dão uma guaribada nela e vendem, né? Para ela continuar circulando. Ela não poderia estar circulando, mas eles vendem. Ou seja, quem compra sabe que é a tal da moto Imbira. Se você entrar no Facebook e jogar moto Imbira, você consegue comprar, Tayron, um caminhão de moto aqui em Goiânia. Joga aí no Facebook para você ver moto Imbira. Você pode comprar um caminhão de moto de moto Imbira que o pessoal vende lá. Aí a pessoa fala, ah, eu vou pagar 500 reais, mil reais numa moto Imbira, vou andar nela até a polícia pegar. E para você ter uma ideia, de cada 10 motociclistas parados pela polícia em Goiânia, pelo menos metade está com alguma irregularidade. A maioria com moto Imbira. Obrigado, Michele. Parabéns à polícia. Ou seja, quem compra não foi vítima assim também não, viu?